Joguinho, me dá alguma coisa especial hoje, tá ligado? No último vídeo, véi, tipo, umas 4, 5 pessoas me marcaram falando que tava naquela partida, então... Aí se tu joga solo, tem grande chance de aparecer aqui no canal. Porque eu sempre gravo em horário diferente, tá ligado? Aí, é... Ó, me falaram que aqui é o lugar que tem os caras mais exóticos do... Não, não. Nesses dias, aconteceu uma parada engraçada, tá ligado? Tipo, cês tão ligado que a maioria das brasileiras, assim, tipo, pensa que o Brasil é um país de merda, né? Literalmente. Mas vai um gringo falar... Nossa, calma aí, calma que eu... Aí eu vou ter que ganhar um gulag... Mano, eu vou ter que ganhar um gulag e eu tô sentado todo torto aqui. Tá mó frio. E meu dedo tá duro. Mas eu não posso perder esse gulag, senão vai ter que gravar de novo. É... Mirar pra quê, mano? Meu dedo não tá nem apertando no botão de mira, cê é louco? Eu caí aqui na Super, que é o lugar que provavelmente vai ter os carinha mais rasgante do joguinho. Mas é, tipo, não vai um gringo falar mal de um brasileiro pra você ver se a gente não vira o povo mais patriota do universo. Aí do nada eu tava trocando ideia com um amigo meu e ele me mandou um gringo reagindo a um nego drama do Racionais, tá ligado? Tipo, e... Mano, por uma das poucas vezes eu senti, tipo, um orgulhozinho do Brasil, mano. Eu não curto muito o Racionais, nunca fui muito de rap, assim. Eu sou... Eu sou do rock. Eu sou mais do rock, tá ligado? Mas Racionais foi uma parada que sempre, tipo, teve muito relacionada, assim, com a minha infância. Porque meus tios, todo mundo... É uma parada que cê sempre ouve por aí. Nossa, o joguinho tá bonito, né, mano? Cê é louco? A letra, por exemplo, da musiquinha lá do nego drama é bem forte, tá ligado? Então, um gringo vendo o nego drama legendado, tipo... Mano, eu acho engraçado que lá fora, assim, os caras não conhecem muito a história do Brasil em relação com a África, etc. Cara, eu entro aqui e meu FPS cai muito, véi. Cê é louco, mano. Pera aqui. Esse carinha ali não parece que é muito bom, então acho que eu vou dar uma ignorada nele, mano. Deve ter alguém mais tryhardzinho por aqui. Mas é, tipo, os caras não sabem que a maioria dos, né, dos negros da África, os escravos, etc. Vieram pra cá pro Brasil e rolou aquela suruba toda, literalmente. Aí o carinha tava vendo o vídeo e, né, ele deu uma pesquisada e ficou impressionado, assim, com essa história, tá ligado? Aí eu falei, ok, Brasil, eu conheço essas pessoas negras lá. E aí ele acalou a estatua que... A maioria dos esclavos que foram tomados da África foram para o Brasil. E isso me enrola a minha mãe. Eu não sabia que havia tantas pessoas negras lá. E eu não sabia que, porque havia tantas pessoas lá, não sabia o quão misturada a sua população é. Então quando eu ouço essa música e eu vejo eles reppingam, eu falei, yo, eu só desejo mais de nós, aqui nos Estados Unidos e ao todo mundo, conhecerem o Brasil. Acho que ele tá de controle, hein, mano? Mas tá. Nossa! O que o livro vai, vem? Rasga! Eita! Ai, vem, meu Deus do céu. É um assunto meio estranho de eu estar comentando aqui, mas... É engraçado, tá ligado? Porque quando um gringo reage a alguma coisa brasileira, a gente sente um orgulhozinho, né, mano? Ah, como eu tava falando de rock, eu não consigo falar rock mais sem dar risada. Se tu entrar aí no canal, tem a playlist de metalcore, minha favorita, né? Mas é, só uma curiosidade. Esse carinha tá common. Pegou o EV já, vai trocar pelo caminhão. Pelo menos tem cara de quem sabe jogar um pouco, tá ligado? Isso já é uma boa. Acho que tem um cara quente, sim, mano. Cravadaço, lógico. Solo, solo exótico. Nada, nada... Nada demais. Se ele tá jogando de SPR, mano, é difícil. Caraca, quebrou o escudo duas vezes. Não sei, mas na SPR ele tem um feeling muito estranho, velho. Bom, não. Ó, como ele vai. Rasgante. O cara morreu, impressão minha. Acho que o cara morreu e eu não vi. Eu tenho gostado bastante de fazer esses videozinhos espectando. Vocês gostaram bastante também. Tem um carinha chamando o layout na frente dele, velho. Só se ele ganha... Ah, apesar que não vai dar. É, mas ganhou... Ganhou a arminha de loadout de boa, né? Deixa eu ver. Nossa, mas as armas que o cara pegou do loadout são horríveis? Que isso? Eu tô gravando esse videozinho meio que com sono. Parecendo um titio avô largado no sofá. Só que eu tô na cadeira, né? Ó, ó. Você é louco, mano. Rasga! Ai, ai, ai. Nossa, até olhando pro chão ele olha, mano. Mano, o carro da mexerica, velho. Caraca. Caraca, o maluco é ensaboado até no caminhão, mano. Você é louco. Beleza? Como ele vai, mano? Deslizando pelo chão. Literalmente. Ai, ai, mano. Hoje eu tô mal de boinha, na moral. Deixa eu até pegar um miojinho aqui. O miojinho da turma da Mônica. De tomate. Mais brabo que tem. Com baconzinho. Pimenta. Muito bom, cara. Nossa, eu tô falando tão baixinho, velho. Me bater de frente com o cara. Olha como ele vai. Rasga! Ele tá... Eu não sei como que ele... Nossa, eu não sei como ele não tá sendo atropelado ainda, mas beleza. Vai atacar a Stun. Mano, velho. A Stun é muito apelona, cara. Pior que é fogo, tipo... Ao mesmo tempo que ela devia ser tirada do Airzone, às vezes acaba sendo o único recurso pra rushar em alguém que tá camperando numa casinha, por exemplo. Então, é. É complicado. O modo solo do Airzone, ele precisava de uma reformulação, assim, tipo... Não sei, passar um wavy, alguma coisa pra deixar ele mais corrido. Porque é muita camperagem, velho. É difícil de fazer fluir. Mas, né? Tem gente que... Tem gente que curte, né? Tem gente que curte. Quando ele tá no carrinho, se... Caraco! Tomar um tiro de sniper, provavelmente. Onde vai? Onde vai pegar? Tipo, mas o wavy, no caso, não podia... Ia ignorar quem tá de ghost, né? Ia pegar em quem tá de ghost também, né? Caraco, não sei falar português mais, né? Eu não sei falar... Eu não sei porque ele tá entrando no carrinho, velho. Nossa, mano. Tipo, ele tava jogando mó de boa. Quer dizer, ele não tava jogando tão bem assim, né? Não sei. O carinha tá com 6 kills também. Tipo, ele entrou no carrinho e deu a kill de graça, assim. Por quê, mano? Onde vai pegar? Ó, vai fazer... Vai fazer o Vissat. Pelo menos peguei uns carinhas que sabem jogar decente, velho. Aí ele tá tomando tiro. Vai virar agora... Stock car. Como que é o nome daquela... Caraco, tá todo bugado o bagulho. Como que é o nome daquela corrida que é tipo Stock car, só que é de caminhão, mano? Tem um nome meio estranho. Mano, tá... Ó. Nossa, mentira que ele morreu pro maluco. Velho. É sempre assim, né, mano? O cara que joga rushando, ele sempre acaba sendo penalizado e morre pro maluco que tá... Cravadão, assim. Tipo... É. É. Mó paz, mano. Ô, que vibe. Que vibe indescritível. Olha pra mim. Olha o jeito que eu jogo, analisando a paisagem. Ô. 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 Que emoção. Olha isso. Ah, não, mano. O cara tá de zoeira, né, que ele tá jogando assim. Pelo amor de Deus, velho. Deve tá mexendo no WhatsApp, tá ligado? Mandando... Mandando uns memes. Agora que eu lembrei, eu tava olhando no Twitter esses dias e... Tavam falando alguma coisa sobre a luz e eu acho que é por isso, mano. Acho que eles vão mexer, porque tá muito forte mesmo, cara. Chega a parecer que tá bugado, tá ligado? Olha, não dá nem pra olhar pra lá, pô. Olha, não dá... Olha, olha, não dá nem pra olhar, é fogo. Caraco, velho. Pensa num cara que tem a dicção perfeita, né? Esse cara, com certeza absoluta, não sou eu. Mano, esse cara já tá andando há tanto tempo sem dar um tiro, velho. Que eu fico, tipo, impressionado até, mano. Rastejando nos bagulhinhos, tipo... Caraco, velho. Na minha opinião, sabe? O que adianta você jogar assim só pra chegar no final e vamos supor que ele ganhe? Com três kills, tipo... Só pra falar que ganhou a partida, é isso? Ah, pelo menos na minha opinião é mais da hora o cara jogar pra pegar as kills da orinha, pegar uns highlights e... Sei lá, ganhar, ganhou, tá ligado? Tipo, sei lá. Eu não sei. Eu tô pensando errado. Provavelmente eu deve estar pensando errado. Não é possível. Nossa. Imagina o coração desse maluco de estar andando tanto tempo sem dar um tiro e de repente ele tá no meio do matinho e... É, é... Brabo demais. Não podia... Ah, não podia ser mais perfeito, mano. Ah, que delícia. Pensa num cara realizado, mano. Esse cara... Esse cara sou eu. Ó, paciência do maluco. Ai, minha ideia, derrubou. Só tem três vivos. Sempre acaba sendo assim, né? O final do solo. Dois carinha treta e o terceiro tá lá brisando e quando os dois caras tá tretando ele mata o último e ganha a partida. Basicamente é isso que acontece. E é o jeito mais fácil de ganhar, né? Pra dizer a verdade. Ó. E é isso mesmo que aconteceu, velho. Tá os dois tretando lá, ele só vai ficar aí de boa na pedrinha e quem sobrar ele atira e já era. É muito difícil ele perder essa partida, velho. Na moral. Mano, o cara tá de escudo, velho. Eu não acredito que o cara tá de escudo. Se o carinha de escudo estunar, ele já era, velho. Só que ele tá preso na safe, né? Mano, que bagulho bizarro, namoro. Ai, ai, velho. Aí errou o stun e já era. Não tem o que fazer mais. Só chorar. A safe tava puxando ele. Mano, que final bizarro, velho. Pelo amor de Deus. É da hora fazer esses vídeos assim, tá ligado? Que dá pra trocar uma ideia muito cabulosa. Espero que vocês tenham curtido. Se gostaram, comenta aí alguma coisa. E é nóis, velho.